Olha, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, o ITEP aqui em Caicó registrou três mortes violentas no fim de semana. Foram duas pessoas que morreram vítimas de acidente automobilístico na BR-226, altura do município de Currais Novos. E uma jovem de apenas 20 anos cometeu suicídio utilizando um lençol por enforcamento no interior de sua residência aqui na cidade de Caicó. Os três corpos acabaram sendo removidos para o ITEP da cidade de Mossoró. Vocês já ouviram falar naquela história da cantiga da perua? De pior a pior, essa é a situação no Rio Grande do Norte, de pior a pior. No ITEP aqui em Caicó, os corpos não foram necropsiados por falta de médicos. Tem profissionais que trabalham aqui, tem motorista, tem necrotomista, tem policial militar. Mas cadê os médicos para fazer a necropsi? E os corpos não tem. Tanto o corpo da jovem Tamiris Pereira dos Santos, de 20 anos, como os corpos de Júlio César Costa dos Santos, e ainda de Wilton Bezerra Guilherme, um de Itajá e outro de Açú, esses dois encaminhados para a cidade de Mossoró para a devida necropsi, repito, por falta de médicos no ITEP em Caicó. Lamentável essa situação. Vamos por parte. A garota Tamiris, de 20 anos de idade, como mostra a imagem dela, muito linda por sinal, muito bonita, jovem, de 20 anos, saiu com as amigas para o complexo turístico Ilha de Santana, na noite de sábado. Até aí Tamiris, normal, sem nenhum problema, garota que cantava, inclusive, já fazia barzinhos, participava de música em Caicó, estudava, e uma garota muito querida pela família. E saiu para uma área turística aqui na cidade de Caicó, conhecida como Complexo Turístico Ilha de Santana. Por volta de 22 horas, Tamiris voltou para casa. Foi dormir. Pela manhã, cedinho, uma prima chegou na casa da Tamiris e perguntou pela Tamiris ao pai, conhecido em Caicó como Ronaldão Mecânico. E o Ronaldão Mecânico, pai de Tamiris, foi acordá-la porque sua prima lhe procurava. Para a surpresa infeliz do pai, ao abrir a porta do quarto, ele aparou-se com o corpo da filha pendurado em um lençol, por enforcamento. Ela tirou a sua própria vida por enforcamento. Motivos? Ninguém sabe, uma jovem de apenas 20 anos de idade. A gente só lamenta essa situação e nossos sinceros sentimentos. A família, ilutada neste momento, de muita dor, pegou surpresa a todo mundo, pois a Tamiris Pereira dos Santos, como mostra aí a imagem, garota bonita, um futuro pela frente, muito jovem, e resolveu, por fim, a sua própria vida. Se não bastasse a dor da família em perder uma filha de 20 anos de idade, o corpo ainda tem que ir para Mossoró. Teve que ir para Mossoró para ser necropsiado, porque, repito, não tem médico no ITEP aqui na cidade de Caicó. Teve que ir para Mossoró, a demora, a chegada do corpo de volta para Caicó, para ser velado, e aí ser sepultado, certamente, nesta segunda-feira, aqui na cidade de Caicó. Lamentável essa situação. Os outros dois corpos que deram entrada foram exatamente de Júlio César, Costa dos Santos, que era de Itajá, 24 anos de idade. E o Hilton Bezer Guilherme de Açú, esse ceramista, ocupavam um veículo, ocasião de um grave acidente, como mostra nas imagens, próximo ali entre São Vicente e a cidade de Curras Novos, segundo as informações levantadas pela nossa reportagem. Indignado com essa situação de falta de médicos no ITEP aqui de Caicó, repórter Cardoso Silva, com imagens de José Alberto, para o RN Urgente. Obrigada, Júlio César. Amém. Obrigado.